O papel da CNT é muito importante. Primeiro que nós sabemos que não existe na área de transporte uma entidade que não tenha tanto trabalho técnico, tanto desenvolvimento profissional, tanta presença no país do que a própria CNT, seja no campo político, seja nos debates nacionais, nos grandes debates nacionais, seja em todo o processo que nós entendemos importante para o setor transportador. Então a importância no futuro é muito grande, porque a tendência é que isso cresça cada vez mais, principalmente nesse momento de muita tecnologia. A CNT está abrangendo isso também e nós não temos dúvida que isso vai trazer um resultado muito positivo para o setor transportador, não só como representante do setor transportador, mas primeiro para as pessoas que dependem do transporte. Eu pude desenvolver muito daquilo que a gente tinha de ideias a respeito da entidade, até participando de um sonho aí do transportador com a criação do CERCENAT. A CNT representa muito, eu acho que para o setor transportador todo, principalmente hoje que está envolvido com todos os modais, modal ferroviário, modal terrestre, rodoviário, mobilidade urbana, aquaviário e ferroviário, todos esses que fazem parte hoje da Confederação Nacional do Transporte. E aí E aí